Não deixe de ir à igreja. Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Sou o pastor Guilherme e quero deixar para você mais uma parte aqui desta gloriosa escritura para nós meditarmos um pouquinho, para nós pensarmos um pouquinho. É sempre tão bom poder abrir a nossa Bíblia, folhear essas páginas, meditar em alguns versículos. Isto sempre está agregando à nossa vida espiritual muito conteúdo. Esta Bíblia é vasta, ela é profunda de conhecimento, de ensinamento. E sempre que lermos ela, estamos aprendendo alguma coisa. Não me importa se você tem 5, 10, 50 anos dentro de uma igreja, ouvindo da palavra. A palavra está sempre ensinando você, desde que você permita que ela faça isto com você. Você dobra o teu coração diante dessas escrituras e diz, Senhor, mostra-me o que está aqui. Às vezes versículos conhecidos que você já leu várias e várias vezes, de repente são renovados aí diante de você. Você consegue ver algo que nunca tinha visto. E Deus te guia por uma linha ali que você vê a Bíblia se abrir diante de você, como você nunca tinha presenciado isso antes. Tão maravilhoso isto. Pois bem, eu quero convidar você para nós olharmos aqui uma escritura que Paulo escreveu na sua carta aos hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, nenhum homem deve deixar de ir à igreja. Eu sei que muitas vezes você presencia dentro do ambiente da igreja, do espaço físico da igreja, situações estranhas, situações comprometedoras, situações vergonhosas, que fazem o teu lado humano pensar em desistir de tudo, em parar. Mas a gente precisa aprender a ver na igreja, uma das muitas funções dela, mas é uma das funções dela também é ser uma casa de apoio às pessoas que estão ali com problemas. Ninguém vai à igreja porque está com a vida muito bem resolvida. A maioria das pessoas, ao adentrarem em uma igreja, elas estão indo buscando ajuda, querem um novo rumo para a sua vida, vieram de hábitos, de costumes, totalmente fora, às vezes, dos padrões da Bíblia. E leva-se algum tempo até que toda esta velha natureza, este velho conhecimento, velhos hábitos, sejam tirados. E só isso, quem pode fazer isso? É a pregação da palavra. Somente a pregação da palavra, somente Deus no coração daquele pecador pode limpar ele. Você vai ver assim que muitos de nós, ao vir à igreja, conhecíamos muitos princípios cristãos. Mas talvez não conseguimos vivê-los. Ou seja, não basta apenas conhecer, mas isso tem que ser revelado a você. E quando isto é revelado, então você deixa aquele costume errado e passa a viver para o costume certo. Agora, é muito comum dizer assim, olha, não há uma igreja perfeita. No sentido de quê? De que todos que estão indo lá, estão buscando, sim, ajuda, mas uma hora ou outra vai haver um tropeço aqui e ali. E o que não pode acontecer é permanecer num estado de queda. Se houve um problema, é hora de buscar acertar aquilo e então prosseguir para viver, sim, uma verdadeira vida cristã, buscando acertar sempre pela graça, através da misericórdia de Deus. Então, o irmão Brana, por exemplo, ao falar de igreja, da importância do congregar, do não se afastar da casa de Deus, na mensagem de discernimento de espírito, pregada no dia 8 de março de 1960, no parágrafo 18, ele diz assim, olha, todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Todo homem. Por quê? Porque precisamos ser guiados. Você pode pensar, bom, eu saí da igreja pelo escândalo de um irmão, de outro, e agora eu estou muito bem. Desculpe, é engano seu. Você está pensando que pode conduzir o seu caminho por conta própria e você não foi feito para isso. Você precisa estar ali, talvez fora da igreja. A maioria das pessoas não consegue manter a sua frequência de oração, de leitura, de busca. Eu tenho dito que o nosso caminhar depende daquele companheiríssimo sadio com pessoas da fé, que você ouve seus testemunhos. Como é gostoso isso. Às vezes você está ali atravessando uma série de problemas e você vai à igreja e você ouve aquela pregação e quando termina, às vezes até após o culto, está ali fora conversando com os irmãos ali e alguém conta ali algo, fala para você algo, uma experiência que ele viveu e aquilo serve como uma injeção de fé dentro de você. Diane, você diz, olha, eu pensava que este era o meu fim, mas vejo aqui que o irmão vivenciou algo parecido e venceu. Então, olha, há chance para mim também. Você vem à igreja, às vezes abatido, abalado e aquele pastor sem saber da tua história, sem saber do teu problema, sem saber da briga que você teve dentro de casa, minuto antes de vir à igreja, de repente aquele assunto vem à tona ali no culto e você sabe, olha, Deus está me ajudando, usando ali aquele ministro, aquele evangelista, aquele irmão, aquela irmã que cantou aquele hino, meu Deus, é a história da minha vida. Então, Deus está trabalhando e você precisa de estar em um lugar assim, que lugar é esse? Um lugar onde Deus esteja trabalhando. Não se trata de achar a primeira igreja que tem pela frente, entrada e ponto, tudo está resolvido, mas procure um lugar onde a palavra seja ministrada, onde não haja ali medo de se dizer a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. Ela pode ser dolorida num primeiro momento, pode derramar algumas lágrimas dos seus olhos num primeiro momento, mas é isso que vai te libertar. Deus está aqui como um pai que quer ajudar os seus filhos. você por vezes já teve que assentar frente a frente com seu pai e ouvir algumas verdades dele, sabendo que por mais que aquilo doesse dentro de você, ele estava querendo o seu bem. Ele não estava falando aquilo apenas para te maltratar, mas buscando criar em você uma visão clara do que era a vida. Ora, quantas vezes pensamos que estávamos no caminho certo, hein? Cultivando amizades tóxicas e você dizendo não, isso aqui é meu amigo e seu pai dizendo olha, essa amizade sua vai te fazer sofrer e você ignorava, ignorava e de repente você realmente sofreu, realmente passou dificuldades e aí você compreende olha, meu pai não estava sendo chato, não estava sendo intrometido na minha vida, na verdade ele estava vendo o que eu não consegui ver. Ele me ajudou e eu não pude perceber aquilo. Então, as escrituras, a comunhão com Deus é desta maneira, às vezes você vai pedir coisas a ele em oração e a resposta vai ser um simples não para você e vai doer porque na tua ideia é o que você precisa mas Deus sabe melhor todas as coisas, ele sabe o que você realmente necessita. E aí o irmão Brana vem e diz todo homem deve ter uma igreja onde frequenta, onde ele tem um companheirismo, onde ele aprende um com os outros. Ora, todos que estão indo à igreja não são perfeitos, não são homens que estão livres de errar, de falhar, mas estando lá dentro você vai aprendendo. Ora, a hora que nós tivermos um problema aqui e ali, a solução não é correr da presença de Deus, mas é se achegar mais. É dizer, Senhor, eu tenho te entristecido com a minha ação nisso e nisso, me ajude, eu não quero andar assim, eu quero consertar os meus passos, quero me endireitar, haverá ali um irmão, uma irmã, para tentar dar a você uma palavra de ânimo, de ajuda, uma oração a seu favor. Como é gostoso, irmão, quando sabemos que estamos ali enfrentando uma dificuldade, mas olha, você vem à igreja e aí você descobre que é uma igreja inteira orando por você, há um grupo de pessoas ali orando por você. Como que isso torna-se, sabe, uma coisa aconchegante para você, você saber, olha, eu não estou batalhando sozinho, há irmãos orando pelo meu problema, há irmãos intercedendo pela minha família, há irmãos orando pela situação que eu estou vivendo agora. Quer dizer, você não está só em momento algum, talvez as pessoas não criam ali, sabe, toda uma imagem tão negativa da igreja, mas aprenda a ver a casa de Deus, a igreja, dessa maneira como um grupo de pessoas que está ali um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. Ah, pastor, mas onde eu estou as coisas não são assim. Então comece a fazer elas serem assim, sabe, comece por você esta mudança, comece por você orando pela igreja, orando pelo trabalho, orando pela causa de Cristo aí na tua cidade. Não pense assim, eu vou sair daqui, vou procurar, não, não, ore aí pela causa, Senhor, dê a esta congregação, dê a nossa igreja, dê aos meus familiares um bom espírito cristão, ajude-nos a ter aqui realmente uma igreja abençoada neste lugar, porque nós estamos aqui, entenda bem, trabalhando pela causa de Cristo, é pelo reino de Deus que nós estamos batalhando. Imagine você dizer assim, olha, eu não quero fazer parte deste reino de Deus mais. Não é assustador isso para você? Não, não, você não pode pular fora, desistir, parar, sabe? Não, ah, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas quem salvou você na cruz foi Jesus Cristo. Se você não está conseguindo ficar ali pelas amizades, pelas situações que vão se vivenciando naquele lugar, mas fique ali por Cristo, pela palavra, viva ali uma vida cristã, aponte você e radiar tanto Cristo dentro de você, que os demais passem a querer viver o que você está vivendo. Sabe? Passe a ter, talvez toda aquela igreja está precisando de um testemunho vivo ali dentro e você pode ser essa peça-chave. Então, eu digo a você, não deixe a igreja. Na hora da dificuldade, talvez Deus pôs você ali justamente para isso. Não é para sair exortando todo mundo, né? Agressivamente, apontando o dedo, fazendo mais agitações, mas a tua oração, creia nisso, a tua oração tem poder. Sabe? As tuas palavras doces, dirigidas pelo Espírito, podem mudar situações catastróficas. Então, procure isso, Senhor, dê-me as palavras certas. Ajude-me, Senhor, a ajudar quem está em necessidade. Então, o irmão Brando vem e diz assim para nós concluirmos, olha, todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja. Algum lugar onde você paga seu dismo, algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Que causa é esta? A causa de Cristo. Faça a sua escolha, então nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Nunca faça isso. Discirna seu espírito, não veja se ele tem o mesmo propósito no coração, se ele está batalhando também pela causa de Cristo. Então, tenha um companheirismo um com o outro. Não crie dificuldades, não crie agitações, mas procure viver realmente a doçura de uma vida cristã. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. É a maior de todas as causas. Você pode estar aí no teu serviço, no teu emprego, ter feito sua faculdade, seu curso superior, seja qual o ângulo, ter aí todos os seus bachareis, doutorados e tudo mais, e achar que você está no serviço mais importante para o mundo agora. Mas, irmão, não há nada mais importante do que fazer parte da causa de Cristo. E você faz parte, você que vai à igreja, no culto de oração, muitos talvez não estejam querendo ir mais, mas você está ali, você está dizendo, Senhor, eu ainda estou firme em tua causa. Você que vai ao culto domingo pela manhã, domingo à noite, independente aí de onde você está, igrejas que não tem de manhã, mas tem à noite, tem à noite, mas não tem de manhã, coisas assim. Mas, olha, você vai ali e lá está você todos os dias testificando, Senhor, eu continuo batalhando pela causa do Senhor. Quando você testemunha do que Deus fez na sua vida para alguém na fila no mercado, num banco, numa lotérica, onde for, você está mostrando que você está empenhado na causa de Cristo. Leve a palavra adiante, convide as pessoas a ir aí para a sua igreja, chame elas, faça um esforço, pense aí numa maneira de você estar sempre convidando alguém para ir à igreja, porque, irmão, é a causa de Cristo que está em jogo, você está trabalhando para Ele. Imagine o que vamos apresentar a Ele naquele dia, o esforço, o trabalho das nossas mãos, qual será? E como vamos chegar lá naquele dia? Como alguém que desistiu facilmente por um pequeno problema aqui ou ali, nós vamos chegar lá apenas como agitadores, sabe? Demos muitas opiniões, mas nunca fizemos algo concreto, como é que vamos chegar lá naquele dia? Ou você vai ser aquele que olha, talvez ali quietinho no banco, mas quando Deus olha ali, Ele encontra inúmeras orações pela causa. Eu tenho dito, o que mantém a igreja de pé é a oração dos irmãos. Você tem feito isso aí pela tua igreja, aí pelo teu trabalho? Tem orado bastante pelo ministro? Tem orado bastante aí pelos irmãos que tocam aí? Não é fácil enfrentar qualquer tipo de ofício na igreja, de ministério na igreja? É tão pesado, é um fardo tão vasto sobre os ombros dele? Você tem lembrado dessas pessoas nas suas orações, do irmão que fica à porta, do irmão que está ali recepcionando, sabe? Daquele que vai lá limpar a igreja para que quando você chegue ali as coisas estejam limpinhas e você possa ter uma boa adoração a Deus? Você tem lembrado dessas pessoas? Igreja, uma das coisas que podemos lembrar disso é isso, é um intercedente pelo outro, ninguém é estrelinha ali dentro, é um lembrando o outro, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, sabe? Ah, pastor, onde eu estou não é assim, então ore a Deus que ele quebre esse espírito que está aí e faça a igreja ser dessa maneira, um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro, um estendendo a mão ao outro, todos trabalhando por uma causa só, por um objetivo só, fique ao lado do seu ministro, do seu pastor e onde você está trabalhando para a causa do reino, não seja um agitador, alguém que está ali constantemente pensando em parar, em desistir, não, tenha forças, busque de Deus, Senhor, dê-me graça, dê-me força para entrar aqui, para ser realmente uma tocha viva aqui dentro, me ajude, Senhor, realmente, me mostra um lugar, me mostra uma posição, me mostra algo que possa fazer para o teu reino, pela tua causa, amém? às vezes as pessoas podem até vir à igreja com a vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de incertezas e coisas tais, mas ao vir à casa de Deus, Deus vai tratando as suas feridas, Ele não vai manter você assim não, Ele sabe exatamente como te ajudar, por isso se você ainda não tem vindo à causa de Deus, talvez ouve, é simpatizante, gosta de algumas coisas da Bíblia, mas fica pensando, bom, eu não posso ir à igreja porque eu não sou digno, minha vida é assim, eu tenho tantos hábitos errados, mas eu estou te convidando a vir à igreja, a sentar ali nos bancos, a deixar Deus tratar com você, deixa Ele resolver os seus problemas sozinho, irmão, você não dá conta mesmo não, há muitas pessoas hoje dizendo, eu não vou à igreja, sabe, eu dou conta de cuidar do meu espiritual sozinho e não dá, isso nada mais é do que o diabo te iludindo mais uma vez, você precisa do companheirismo, do testemunho daquele irmão, daquele hino que vai mexer com você, vai tocar lá dentro, vai fazer você refletir, sabe, sobre o que é o amor de Deus, sobre as maravilhas da cruz, olha, você precisa sentar ali e ouvir aquele sermão, aquilo vai responder muitas coisas dentro de você, e Deus preparou lugares assim, para que você possa ir e aprender e ouvir e participar e doar de si também, sabe, através do seu louvor, através, através das suas ofertas, da sua presença ali dentro, tudo isso, irmão, está contribuindo para uma causa, e eu espero que você faça parte disso o mais rápido possível, se você já está dentro da igreja, então sinta isso correr dentro de você, sabe, a necessidade de se entregar para esta causa de Cristo, sabe, se você faz algo ali, faça do melhor forma que você sabe, estude melhor o que você está fazendo, porque isso, com certeza, vai agradar a Deus, é um tocador, experimente subir um nível a mais, aprender algo a mais, sabe, se dedicar um pouco a mais, para que então Deus possa olhar e se alegrar de ver você ali naquele lugar, amém, eu espero que essas palavras te ajudem, te dê uma pequena dimensão, né, sobre esse assunto, e te faça caminhar de uma forma mais sincera, mais robusta, em direção a este glorioso evangelho de Jesus Cristo, vamos orar, meus irmãos, amado e eterno Deus, obrigado Senhor por este tempo, por essas palavras, e eu peço Senhor que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia nos acompanhe mais este dia, não sabemos, ó Pai, o que fazer, não sabemos para onde ir, nós só podemos caminhar corretamente se tu estiver ali para indicar o caminho, sem o Senhor nós estamos dando volta em círculos, parece que a nossa vida está tão boa, mas de repente nos encontramos estagnados, parados, tristes, com dinheiro no banco, com dinheiro na conta, porém tristes, conquistando algumas coisas aqui e ali, porém tristes, porque falta o principal, nós não queremos uma vida bem sucedida aqui sem o Senhor, nós queremos que o Senhor esteja em nossos corações, e dali então, tudo, todas as demais coisas farão sentido na nossa vida, desde que o Senhor esteja em nossos corações, ajuda Senhor, é tudo que nós queremos, é que sentir o Senhor bem perto de nós, alcance os necessitados, os enfermos, os que precisam de libertação, os que talvez estão batalhando, Senhor, há tempos, sabe, angustiados, aflitos, tentando encontrar um caminho para as suas vidas, dirija eles ao melhor lugar, Senhor, toque nesses corações, que eles possam ir à Tua casa, que eles possam Te conhecer pelas escrituras, e que eles venham a saber que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor é um Deus poderoso e eficaz, Pai, que essas verdades toquem no coração de cada um que nos ouve hoje, este é o meu desejo, esta é a minha oração para este dia, Senhor, amém, Jesus, amém.